A situação agora é gravíssima e tem conexão com o Brasil. Em um vídeo, a general norte-americana Laura Richardson, ela afirma que o resbolar tem intenções malignas no nosso Brasil. E qual seria a condição e a conexão para que o grupo terrorista tivesse acesso no Brasil? A general norte-americana Laura Richardson disse que o grupo libanês resbolar apresenta uma ameaça à segurança da América Latina. Ela fez a declaração em uma entrevista no dia 11 de outubro à Fundação para a Defesa da Democracia, instituto criado depois dos eventos do dia 11 de setembro de 2001 dos Estados Unidos. A entrevista ocorreu na mesma semana em que Israel enfrentou ataques do grupo terrorista Hamas. A general mencionou duas vezes o Brasil ao se referir sobre as intenções malignas do grupo, assim como o aumento da presença da China, Rússia e Irã na América Latina. E aí você me fala, qual é o governo que abriu as portas para esses países? Qual é o governo que firmou alianças e está sempre ali lado a lado com esses países? As atividades do resbolar na América Latina obviamente são uma preocupação. O grupo libanês que apoia o Hamas na guerra contra Israel é associado pela sua presença e atuações na tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Uruguai. A citação ao Hamas aconteceu logo depois de Laura abordar algumas ações que demonstram o aumento da presença de China, Rússia e Irã na região. Tivemos vários acontecimentos, não é só o que a China está fazendo e o que a Rússia está fazendo no continente. Com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fazendo uma viagem para a região na primavera, indo a Cuba, Nicarágua, Venezuela e depois ao Brasil para reuniões, apontou a general que já atuou no Pentágono. Eu vou repetir essa informação para você, olha o que ela diz e você vai deixar a sua opinião aí. Tivemos vários acontecimentos, não é só o que a China está fazendo e o que a Rússia está fazendo no continente. Com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fazendo uma viagem para a região na primavera, indo a Cuba, Nicarágua, Venezuela e depois ao Brasil para reuniões, apontou a general que já atuou no Pentágono. Nós trouxemos para vocês a informação de que na sexta-feira, antes dos atentados, este Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, veio ao Brasil e teve uma reunião com o nosso ministro e ela está alertando, ela que já trabalhou na inteligência, ela que já trabalhou dentro do Pentágono, ela está dizendo, existe um risco terrível, só essa viagem deste ministro já mostra intenções malignas. Conhecida pela franqueza como expõe seus pensamentos e preocupações com o comando sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, Laura citou também o caso dos navios de guerra iranianos que atracaram no Rio de Janeiro. O fato ocorreu mesmo depois que os Estados Unidos pressionaram para que isso não fosse permitido pelo governo brasileiro e, engraçado, é este ministro, Sergei Lavrov, vir ao Brasil e aos demais países da América Latina e estes líderes destes países não reconhecerem o Hamas como um grupo terrorista. São muitas conexões. O fato dos navios iranianos atracados no Rio de Janeiro. O fato ocorreu mesmo depois que os Estados Unidos pressionaram o Brasil para que isso não fosse permitido. Ela ainda lembrou, nós tivemos os navios de guerra iraniano fazendo um turnê global. Eles vieram pelo Pacífico para o Hemisfério Sul e tentaram fazer escalas em várias cidades. Elas foram negadas e a fragata acabou fazendo uma escala no Rio de Janeiro. A general americana citou o Brasil e disse que a China, Rússia e Irã e o Hezbollah têm intenções malignas na América Latina. Infelizmente, os governos destes países estão abrindo as portas e, com certeza, já sabem destas intenções. A general advertiu que a América Latina vive uma tendência maior de ações de países concorrentes estratégicos dos Estados Unidos, o que é muito preocupante. Acho que a região está insegura e instável e nós podemos fazer melhor neste momento vulnerável para mantermos fora esses concorrentes estratégicos que têm intenções malignas, alertou Laura Richard. Gente, é inegável o que ela disse, é muito claro a informação e eu trago para você aqui que a Embaixada de Israel repudiou uma nota do PT que equipara o Hamas a Israel e a Embaixada de Israel em Brasília repudiou essa semana a nota do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dos ataques. Como representante de Israel no país, a Embaixada reagiu com indignação à resolução divulgada no dia anterior, em que o partido se negou a definir o Hamas como terrorista e equiparou as ações do grupo às de Israel. Qualquer pessoa que pense que o assassinato bárbaro e a violação e a decapitação de pessoas é uma posição política ou que se trata apenas de uma luta política legítima possui uma extrema falta de compreensão da atual situação, afirmou a Embaixada em nota oficial. Ainda de acordo com a Embaixada, é muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos. Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos, a acrescentou. O presidente de Israel afirmou que o Hamas impede a saída de civis. Na declaração petista, a reação israelense foi considerada um ato de genocídio, o que os deixou os representantes de Israel no país ainda mais irritados. Obviamente, não concordamos com a nota do PT e nos preocupa sobremaneira a forma como chamaram o Estado de Israel de genocida e tentam importar o conflito para cá, chamando as pessoas a se manifestarem em prol da causa palestina, afirmou a revista Oeste Ricardo Birkenstadt, presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Nosso trabalho segue em mostrar à sociedade brasileira a realidade do Oriente Médio. Segundo a Embaixada, conforme ressaltou o próprio presidente Israel, Isaac Herzog, a CNN Jerusalém tenta atuar com base nas leis internacionais e tem estimulado o deslocamento de civis para uma área segura, mas o Hamas é quem os tem impedido de deixar suas casas na expectativa de os utilizarem como escudos humanos. Estamos tentando deslocar esses civis para longe da área de risco e melhorando a infraestrutura para que possa abrigá-los. Sabemos que temos muitos palestinos lá e queremos que eles tenham condições de levar suas vidas de forma independente e de forma normal, porém, nesse momento, eles estão sob a pressão do grupo Hamas. E é aí que eu e você precisamos entender essas notas do PT, do governo Lula, que não representam a nação brasileira e que tentam instigar pessoas contra Israel, equiparando as ações daquele grupo terrorista com a nação de Israel. Compartilhe, denuncie, mostre ao Brasil o que está acontecendo. Nós precisamos trazer essa informação, a verdade, para que possamos ser úteis neste momento tão difícil da nação de Israel.